A Dona do Pedaço, últimas semanas. O julgamento da Josiane já foi marcado. Mas já? Tão rápido? O caso vai ter uma repercussão enorme, Maria. Josiane planeja usar todas as suas armas para não ser condenada. Seu depoimento foi perfeito. Eu vou de testemunho em testemunho buscar depoimentos favoráveis a você. Primeiro você tem que falar com minha avó. Ela vai dizer o que você quiser. Hoje, a Dona do Pedaço.